Ela tem que transformar a minha vida, pastor. Eu não posso ser a mesma tranqueira que eu era no passado. As pessoas não podem olhar para mim. Irmãos, eu vou te dar um microfone. Silêncio aí, crianças. Silêncio. Está dando vergonha. Tem lugares que você chega e fala, você é servo de Deus? Sim, sou. É, estou conhecendo uns crentes aí que estão dando até vergonha, viu? Compra, não paga. Passa do outro lado, fala que vai para o céu. Vai na casa do fulano, fala a mão do pastor, da igreja, da irmã, do irmão, de todo mundo. Não pode ver um rapazinho bonito que é o tal do ficar agora. Agora é moda, né? É moda. É moda do ficar. Não te preocupa não que você vai ficar aqui também, viu? Não te preocupa não porque quem está na moda do ficar vai ficar também, viu? Papai, não está se preocupando. Você quer ficar? Ele te dá livre a vida. Eu faço o que você quiser, só que tem uma coisa por ele. Ou tu entra na santidade, não quer ele na vontade dele. Olha o Deus, eu te abri a dois senhores. Porque é de uma fonte, não pode chorar. Dois tipos de água. Eu não posso agradar a dois senhores. Amanhã já está com o outro. Não perca o tempo do seu berço. É moda? É moda? Quem não vai fazer uma fonte? É moda. O juiz daqui uns dias já faz os casamentos da seguinte maneira. Aqui você leva a certidão de casamento, você leva a onda de divórcio. Porque quando você já fez, eu vejo que está divorciado. Porque virou moda. Não deu certo. Só que a Bíblia diz, querido, que as coisas de Deus não é desta maneira.